Tchau. Olha, eu já falei que a Aguinha é uma mulher de fases, então ela muda de... Ela vai do amor ao ódio muito rápido. Muito fácil. Vê o que 50 tons falou aí no Instagram. Vai pra gente assistir. Mas a Janine, assim, ela agradeceu... Foi ela que fez a pergunta do... É a Miri do... Isso. Ela que fez a pergunta sobre se a questão... Foi uma boa questão. Gostei de responder. Da banalização da coleira, né? Ela falou... Obrigada. Imaginava que fosse isso mesmo. Muito grande a quantidade. Sem noção à solta. Sem noção à solta. É um fato, não. É um boato. O programa de Como Judiar a Águia precisa ser especial. Duas horas de duração para darmos muitas ideias. É, né, Patrícia? Obrigada. É o amor. O que a Mayra falou ali? Repito. Tadinha da Águia. Ou não. Ou será que não? Ó, às vezes, assim, é muito bom. Às vezes, é... Digamos, Mayra, que eu vivo o inferno e o céu ao mesmo tempo, todos os dias. Mais inferno. Aqui você tem... Aliás, você devia... Eu recomendo... Não, o que ele fala... Vão no blog. Tem um posto interessante que fala... Que até é um pouco das minhas últimas conclusões sobre tudo. É dominador. Dominador. O melhor e o pior. É verdade. Ao mesmo tempo. Vai lá. Tem comentário no Instagram. Você vai sair do Instagram e vai perder o comentário. Mas ele fala que eu não largo o osso, mas ele é osso duro de roer. Eu sou. Por isso que você não larga. Porque você quebrou o seu bico. Vai. 50 Tons de Dominação diz que a maneira como vocês abordam o BDSM é muito bacana. Estamos de parabéns. Sempre aprendo e me divirto com vocês. Mandou um bando de palmas. Obrigada. Sabe o que você tem que fazer? 50 Tons. Fala da gente. É... Não esqueça de fazer um programa sobre o uso dos brinquedos. Com a águia, claro. Querem te ver. Querem ver o teu couro estalando, aguinha. Ó, assim. A senhora da Deus falou assim, ó. Águia branquinha. Águia me segue. Águia branquinha. Quero saber o que vocês compartilham. É um tapinha fica os dedos todos. É impressão digital, inclusive. Dá pra saber. É, né? Vocês querem que eu seja cobaia dele aqui ao vivo. Acho que não. Tudo bem. Pra certas coisas, talvez. Mas pra certas coisas, não. É. Tem coisas que não podem ser mostradas. A gente vai começar. Eu devo... Eu tô pra começar isso. Quem sabe vocês me animam a usar o meu Instagram pra compartilhar algumas pílulas diárias das nossas... Você podia falar. Você podia. Você tem o Instagram da Vicky, poxa. Por que você não fala com as pessoas? Então, aí eu vou deixar vocês imaginando o que acontece. Eu acho que você deveria falar com as mulheres. Porque, poxa vida, você é um símbolo do empoderamento feminino. Você é dome. Você é submissa. Você é uma switcher. Sabe? Você deveria falar pras mulheres e libertar algumas delas. Eu tô devendo isso. De falar mais pras meninas. Pronto. Você deveria falar com a mulherada. Falar do suitorismo. Falar... E não. E falar que uma coisa... E sem vergonha. Muito sem vergonha. É verdade. Isso eu sou. Sempre fui hedonista. Sem vergonha. Não é hedonista que eu falei. Por quê? Não é sem... Você falou que sempre fui hedonista. Ah, tá. O que é isso? Eu vi. Sem vergonha nenhuma. Essa fotinha é mesmo. É isso aí. A Subinati falou. É isso aí mesmo. Vem, lê você no Instagram, catarata. Ah, peraí. A Subinati... Peraí. É isso aí mesmo. Show de bola. Duas horas com vocês. A Guin. Simbora aprender e viver melhor. Cara, duas horas. Vocês estão querendo a gente duas horas, né? Tudo bem. Ah, não. Mas, ó. Ela me confirmou que... Olha, eu achei legal que esses monte de coraçõezinhos, a gente já tem a dica de que esses coraçõezinhos. Ó, os 50 tons. Ela que me respondeu que somos um casal, viu? Acertei. Ah, bom. Viu, Pat? Eu tava certo, então. Eles são um casal. Segue eles com o diário depois. Vou seguir aqui. O conteúdo é hot, viu? Acertei. Meu conteúdo é hot também. Então, ó, gente. 50 tons de dominação lá no Instagram. Couro quente. Couro quente. Carne quente e úmida. Todo tempo. Vê lá. O que mais? A Subinati disse que isso aí mesmo, Águia, por vários ângulos, você pode auxiliar muito a nós, mulheres. Legal, Subinati. Ó, Subinati, eu tô pensando realmente em trazer algumas coisas pro perfil da Vicky Falcone e... Vicky de igual. Escrever mais pras meninas, né? Falar essa questão do suiteirismo, ou mesmo o fato de você se submeter, né? Porque a submissão tá ligada a gênero, né? Ser dominante ou ser submisso não tem a ver se é mulher, se é homem, enfim. Inclusive não tem nada a ver com a vida. Você pode ser uma submissa. É. Você pode ser a submissa mais derretidinha, mais doce, mais plácida, mais passiva. E na sua vida, no geral, você ser uma mulher empoderada. Executiva, maravilhosa, empoderada. O que acontece na alcova, na cama, no quarto, nas festas de... BDSM, petistas. Nas festas temáticas? É. Eu ia falar. É jogral agora? Eu falo e você vai complementando? Nas festas temáticas de BDSM, são coisas que não tem nada a ver com o que acontece na família. Você pode ser uma mãe durona, botando ordem na casa. Você pode ser uma profissional executiva, empresária. E na cama, você é uma cadeirinha. E você pode ser um homem, pode ser um policial, pode ser um policial, pode ser o que quiser. Eu falei esse exemplo da mulher, mas por favor, vamos entender, somos todos portadores de um QI com mais de dois dígitos, quero crer. Então, vamos entender que valem para todas as combinações de gênero. Porque hoje em dia falar assim, a mulher submissa, a homem submissa, a mulher dominante... Isso já é, já saiu de moda. Não cabe mais. Que nem essa lei que estão tentando aprovar. A coisa mais imbecil que eu vi na minha vida, dizer que estão tentando aprovar uma lei que a família é constituída por um homem e uma mulher. Hã? Isso está na lei. Sério? Será que alguém é tão idiota, tão cego para o mundo, para o que está a sua volta, para falar uma aberração dela? Cara, é assim, uma família é constituída por dois ou mais seres humanos que estão afim de constituir uma família. Não, que estão ali com o parceiro. Tem uns exemplos bons que o... Tem um... Alguém lá que eu vi no noticiário que estava defendendo a causa e ele fala o seguinte. Não. Tem família que é o irmão que tomou a frente porque o pai faltou, porque foi embora, porque não sabe. Tem... As combinações são as mais variadas para você achar que agora os casais são de menino e menina. Não. Família... Família é um grupo que está afim de viver como família, independente do sexo. Pode ser um trisal. E eu vi em uma outra reportagem de três homens homossexuais que vivem juntos numa relação homossexuais. A relação é monogâmica, eu acho. Mas esses três, eles não têm nada fora da relação dos três. É um trisal. É uma relação trigâmica. Não. E o... E já está sendo reconhecido pelos tribunais vários tipos, né, de... Não, mas é uma besteira aí. De arranjos. Por favor, atenção pessoas do congresso. Vamos... 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 Vamos por um bom senso. Vamos ser... Vamos a inteligência. Vamos parar de... 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 É... Legislar. Em causa própria, em causa de pequenos grupos. Vamos ver o todo. Olha para a realidade. Olha porque tem aí, além desse, um palmo da tua cara, meu. Não. E até porque o Estado não tem que interferir em algo que é íntimo. O tipo de parceiro que você vai ter, o que você vai fazer da sua vida, é sua vida. Não, mas eu achei o máximo. Agora é o cara achar que a lei... Na lei tem que um casal, que a família é formada por um homem e uma mulher. Ah, ridículo. Você... Não. Você tirou 90% do resto que existe. Ah, isso é ridículo. Né? 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 E um transexual masculino que casa com uma transexual feminina e eles trocaram de papel. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Numa... Num documentário sobre... É... Não sei se foi no Discovery Science. Faz um tempo bom. Era um documentário falando sobre transexualidade. E mostrando lá um casal que ela era o menino... Homem. Trocou de sexo mesmo. E ele tinha trocado de sexo. Eles viviam juntos, casados. É... É... Uma mulher transexual que virou homem e um homem que virou mulher. Foi. E qual o problema? Eu acho que o casal... É, o Estado não tem que interferir nisso. O casal... Ele é um casal na medida que duas ou mais pessoas, um grupo, se resolvem ficar junto. Eles viram família quando resolvem morar junto e dividir tudo junto e tudo junto. Sempre assim. Ó, a... Nossa, nada a ver com BDSM, né? É... A gente, né? Foi. É... A Mayra falou assim... Apoio a Águia, acompanharei sem dúvidas. Acho que é o do perfil, né? E a Patrícia falou... Águia, eu trabalho como designer. Se precisar de ajuda com isso, conte comigo. Obrigada, Pat. Eu vou contar pra você que a Águia tem um designer pertinho dela. Mas, ó... Muito obrigada, Patrícia. A Águia também é designer. Vai, Vinda. Mas só que a gente... Nós não somos... Nós aumentamos a nossa família de designers. O que eu gosto das meninas que participam do programa é que elas estão, assim, estão sempre dando ideias, tá sempre agitando as coisas, apoiando a Águia a tomar o programa, entendeu? Então, eu gosto das meninas que participam. Eu tô achando a Patrícia muito interessada em ti. Acho que a Patrícia está muito subzinha pra você ultimamente. É verdade, Patrícia? A Patrícia tem pedigree. Conheço desde bebê. Desde bebê? Desde bebê úter. É verdade. Conheço a Patrícia. Aliás, quando eu cheguei no BDSM, a Patrícia já era... Já tava. Já era bebê úter de anos. Ela já tava no BDSM? No meio BDSM. Eu não sei se... Eu não sei quantos anos ela tem. Eu sei que ela... Eu sei que ela já contou a história dela, né? Lembra que ela era novinha? 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 Aí era bebê, porque ele era o bebê do povo. Chegou novinha. Será que ela... Já pensou? Ela tá rindo aqui falando que é verdade. Ela já... Ela já tava no BDSM quando você chegou. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E era... Conheci Patrícia bebê úter e um dia encontrei no... No... No domina... Eu me lembro da primeira vez que vi bebê úter formato Patrícia. Me lembro disso. Sabe qual foi o domina? Foi no último... No último domina. Vou dizer até quando. Foi numa festa. Tava um calor. A parte de fora da frente. Naquele... No... 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 Foi na última casa do domina. E foi naquela parte de fora. Patrícia estava assim... Oi, Gladius. Eu... Quem é você? Tudo bem. Eu... Porque assim... Muita gente me cumprimenta que eu não faço ideia de quem seja, né? Mas eu olhava assim e falei... Mas eu conheço de algum lugar essa mocinha. E ela bebê úter de informato Patrícia já. Ah, é? É verdade. Me lembro disso. Sabe? Vou até dizer que ano foi mais ou menos. Dois mil e... Oito. Dois mil e... Oito, dois mil e nove. Chegou no meio e bebeu. Não, 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 não. Eu tô dizendo... Não, não, não. Eu conheci a Patrícia antes de ser Patrícia. Ah, gente. Conheci a Patrícia e bebeu outra. Tô dizendo o dia que eu conheci a Patrícia. Que chegou, me cumprimentou e eu... Não fazia ideia de quem era. Nossa. Aí olha, você mudou. Aí dei um beijinho no rosto. Sempre cumprimento a Patrícia com beijinho. 50 tons de dominação falou assim, ó. Ajuda mesmo porque ainda não temos muito conteúdo que realmente esclareça nossas dúvidas em relação a algumas práticas. Sem falar que ainda temos um pouco de receio em comentar em alguns perfis. É. Mas, sendo o perfil da águia, eu confio. Quero saber e aprender mais. Olha só. A guia é cultura. Vamos encerrar? Chega, né? 122 minutos de vídeo direto pelo Instagram. Gente, ó. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Meninas, eu adoro vocês. Eu sempre me divirto aqui. O que você tem que falar da curtição? Do tal, do sininho. Gente, ó. Deu falar assim, ó. Gostou desse vídeo? Não. Vou falar mais naturalmente. Vou botar um. Olha. Vai, vai, vai. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like aqui. Assine o canal e as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Olha o dedinho. Até a próxima. E não tem que clicar no sininho? Eu já disse que tem que clicar no sininho. Não ouviu. Gente, ó. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado pelo YouTube das notificações. Todas as novidades. Clique no... Sininho. Olha o sininho. Sininho. Olha lá, Patrícia. Beijos, ó. Beijos. Isso faz parte do meu lado sádico. Maltratando as pessoas. Vocês! Vocês que estão aí. Vocês que estão aí. Vocês saibam. Vocês estão diagnosticados a partir de agora como pessoas masoquistas audiovisuais. Ok? Então, vamos encerrar? Nossa, gente que sobreviveu a 123 minutos e 38 segundos da gente. É verdade. Tem que ter um alto índice de masoquismo. É um corajoso. Vocês. Lembra da pergunta sobre psicopatologias? Cuidado, hein? Vamos procurar um psicólogo. Vocês tem problema! Gente, foi ótimo. Eu acho que se eu for fazer vídeos com o YouTube, vai fazer... A gente vai ter que fazer vídeo junto com o YouTube. Porque o que... Eu acho que o que faz esses nossos vídeos serem legais é... Não, mas a gente vai fazer junto também. Você vai falar também? Vou. Eu vou poder fazer bullying? Pode, sim. Então eu vou ficar feliz. Olha, 52 anos de iluminação falou que uma vez por semana tá pouca. Aquela que faz que a gente faz mais live. Nossa senhora! As minhas mandam um meijo, façam mais live. O problema é que falta assunto. A gente podia fazer, sabe o que? A gente podia fazer... Falta assunto, a gente tem bastante assunto. A gente podia fazer vídeos comentando notícias do dia. Nossa! A gente fez isso hoje. Porque essa notícia do... 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 Da lei do congresso. Acho que eu vi hoje na... No... No jornal. A gente podia pegar umas notícias e comentar. Afinal, não é tudo uma grande coisa só. A gente pode dar uma visão... Gente, só essas perguntas... Estão você acumulando... Você ainda quer trazer mais... Não, mas isso pra outros programas. Claro! Fazer lives falando besteira. Ó, gente. Beijo pra vocês. Tem gente pra tudo. Depois vocês mandem suas opiniões sobre isso. Beijo pra vocês. Tá bom? Gente, então é isso. Guardiosbdsm.com Tá tudo lá. Já falei. Fala o resto. A Mayra adorou o sininho. Adorou o sininho. Ah, é. Agora é assim. Clique no... Foi péssimo isso. Gente... Então é isso. A Patrícia falou... Admito. Adoro o programa. Olha, gente. É o seguinte. Eu gostaria de ter muito mais audiência. Então, por favor. Falem da gente. Falem mal da gente. Falem da gente pra todo mundo. Contem que a gente vem aqui. Faz farra. Faz zona. Faz zoeira. Politicamente incorreto. Dedo na ferida. Aqui a gente vem. Aliás, a gente já fazia... Eu já... Pelo blog. Aquele... A Verdade Nui Crua. Antes, né? De ter virado filme com o... Quem era o cara do filme? Gerard Butler. É verdade. Aquele filme é legal. Gerard Butler. Agora vamos encerrar que a minha garganta... Gerard Butler. Gente! Boa noite! Mais alguma coisa? Não. 50 tons. Mas vocês são os melhores. Assunto não falta. Vê aí. Mais alguma coisa? Não. Terminou. Tchau. 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 Tchau.